E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox, atualização de hoje. Hoje a gente vai falar da atualização que vai chegar em fevereiro para todo mundo aí. Como eu sou o preview, eu já tenho essa atualização antes de todo mundo. Então vamos ver as novidades. A primeira grande novidade é você vir aqui, nas suas aplicações, seus jogos, que você deixa inicial e o que você quer ativar. Você com o botão do menu do Xbox aqui, você vai vir aqui e posso mover ele para qualquer lugar. Eu posso organizar do jeito que eu quiser. Então eu posso apanhar onde eu quiser o meu jogo, o meu aplicativo e deixar ele organizado. Opa! Deixei aqui do jeito que eu quiser. Tá? Então essa é a primeira grande atualização, tá? O que mais foi atualizado? Que vai vir aí? Ah, você vai vir aqui no seu perfil. Tá? Seu perfil. E vem aqui, ó. Minhas conquistas. Aqui, minhas conquistas. Aqui agora vai ter aqui para cada líder e pontuação do jogo, tá? Você vai ter aqui, ó. Uma pontuação aqui dos seus amigos. Ver quem tem mais pontos. Quem tem mais o ranking aqui. E tentar disputar. Ver como você tá. Tá? Então essa aqui é a grande modificação que teve também. Você pode vir aqui, ó. Quem tá em primeiro lugar dos seus amigos, segundo, terceiro. E pode ver o ranking aqui de todo mundo. E ver onde você tá. Ver quantos pontos você tem que ganhar. Subir. Quem tá ganhando bastante pontos. Tá? Quem ganha mais pontos por vez. Tá? Bom. Essa é mais uma das atualizações. É... Vamos lá. A próxima é aqui dentro de jogos, tá? Você vai vir aqui em meus jogos aqui. E vai até lá no final. Tá? Vem, 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 vem. Aqui. Isso aqui. Em todos os jogos que você tem aqui, ó. Eu já andei testando, escondi um monte, tá? Então, o que que acontece? Você vem aqui. Por exemplo. Ah, eu tenho beta aqui do Ultimate aqui. Que eu deixei pra demonstrar aqui os beta. Você vem aqui. Clica no menu também. E pode estar lá. Não. Eu quero ocultar agora da lista. Isso mesmo. Agora ele não vai mais aparecer aqui pra você. Pra ficar enchendo a sua tela. Você oculta. Depois você precisar. Você tem que ir lá na loja e pesquisar por ele, tá? Ele não vai mais aparecer aqui. Daí lá na loja você pode ativar de novo aqui nessa lista. Tá? Sim. Quero ocultar. Beleza. Não tá mais aqui. O beta também do... Do Star Wars. Vou ocultar. Tem mais algum beta? Tem aqui. Vou ocultar. Pronto. Subindo a lista. Eu posso vir fazer a minha coisa com os demos, tá? Os jogos. Tá? Beleza. Beleza. Agora aqui. A outra. Em Avatar. Você vai vir aqui em Avatar. Tá? Agora a última grande modificação vai ser aqui em Avatar. Agora temos aqui, ó... Agora temos aqui, ó... Mais estilos. Você vai vir aqui, ó... Mais estilos aqui, ó... Temos aqui, ó... Agora fantasias de personagens, street fighter, um monte. Não tem... Ó... Você pode vir aqui e escolher aqui tipo o Ken. Vamos lá. Olha lá. O Hadouk aí, ó... Vamos ver. Deixar o visual como o do Ken. O que mais? O do Ryu aqui é... Ó... Bacaninha, ó... Ó... Igualzinho. Quase igual do Ken. Não mudou muito, não. Vamos ver esse do Hadouk aqui. Ó... Legal. Ó o Akuma aqui, ó... O estilo da Akuma. O estilo do Ryu. Esse da Shugui aqui. Vamos ver. Ah, só fica o estilo. Não tem a roupa. Tá, volta. Aqui, ó. Temos mais. Ó. Ó. Ó, do lá. Dos titãs aqui. Vamos ver se do titãs é novo. Não tinha visto ainda. O que que temos aqui do titãs? As armas. Tá, quem... Quem assiste o anime dos titãs aí vai conhecer bem. Ó, legal. As armas de novo. Tá, um dos mais que eu gostaria... O melhor que eu gostei daqui foi do... Do Halo, tá? Aqui temos mais estilos ainda. Tá, ali sempre vai ter as novidades. E aqui os estilos mais antigos aqui. Aqui é o lançamento. Um capacete. O que é esse um aqui? Um capacete também. Vamos voltar aqui. Vamos ver. Aqui você pode vir aqui por jogos. Vamos pegar o do Batman aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Cara, eu tô quase comprando essa aqui pra ficar no meu personagem. Achei muito legal, ó. O do Robin. Ó, que massa do Coringa. Ó. Pena que não tem nenhuma de coruja aqui, senão eu ia pegar. O Batman mais parecido que eu achei aqui de um morcego. O que mais a gente tem aqui? Ela tem vários jogos aqui. Você pode vir em estilos diferentes. Tá? Vamos ver aqui. O que mais? O que mais? Que eu acho que deve ser legal aqui. Ó, os Gears. Os Gears tem robôs, cara. Eu acho bem massa. Aqui, ó. As roupas. Massa, né? Capacete. Robôzinho. Opa. Esse aqui é novo. Não tinha visto ainda não. O que é isso aqui? Ah, se proteger. Opa. Legal. Legal. Esse aqui é legal. Esse pequenininho aqui. Massa. O que mais? Bom, galera. É isso aí, ó. Só as atualizações que vão chegar aí para o mês de fevereiro aí no Xbox, tá? É a atualização de fevereiro do Xbox One. Voltando aí os avatares animados aí para o Xbox One. Tinha no Xbox 360 e agora chega ao Xbox One. Já tinha chegado os avatares, mas não tinha essas animações já prontas aqui. Tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí. É em fevereiro essa atualização. Entre o dia 10 ao dia 15, provavelmente está saindo ela, tá? Não está certa ainda a data, mas é em fevereiro. Qualquer dia de fevereiro. Então, se você gostou, não esqueça de dar aquele like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. É o que eu já dou naquele. Tchau. Fui.